Música Sob o rito dos recursos repetitivos, tema 878, a primeira sessão do STJ fixou três novas teses de direito tributário, com a finalidade de uniformizar entendimentos do colegiado com a decisão do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Com a relatoria do ministro Mauro Campbel Marx, o primeiro enunciado diz que, regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a incidência do imposto de renda. O segundo enunciado dispõe que os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do imposto de renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes. O terceiro enunciado estabelece que, escapam à regra geral de incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do imposto. A definição das teses ocorreu no julgamento de recurso especial, em que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sustentou que, quanto aos juros moratórios decorrentes de benefícios previdenciários pagos em atraso pela NSS, deveria incidir o imposto de renda, pois não há dispositivo legal que autorize, nesse caso, a isenção do tributo no recebimento de verba de indenização. A Procuradoria-Geral também questionou o acordo, segundo o qual, os juros moratórios são, por natureza, verba indenizatória destinada à compensação das perdas sofridas pelo credor em virtude do pagamento inoportuno de crédito, e por esse motivo, não estão sujeitos à incidência do imposto de renda. No voto, o relator-ministro Mauro Campbel Marques afirmou que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não tem razão, visto que os juros de mora decorrentes do pagamento à pessoa física de verbas previdenciárias, remuneratórias e de natureza alimentar se enquadram na situação descrita pelo STF, e que, dessa forma, não há que se falar na incidência do imposto de renda sobre o juros de mora em questão.